Aí, pra falar nisso, um pouco fora de games, mas tem relevante, porque é um dos maiores varejos de produtos eletrônicos do Brasil, a loja americana que faliu, basicamente, né? E aí, cara, está aí, essa senhora! Anunciou, saiu do BBB, inclusive. Não, porque não dá, porque o valor de mercado deles não é 20 bilhões, né? Não, eu acho que eles têm um rombo de 20 bilhões, eles têm um rombo de 20 bilhões. Mas aí eu pergunto, ô Mondo, não sei se você tem essa informação, é porque essa parte que eu vou perguntar eu não vi. Eu sei que saiu do BBB, saiu oficial, saiu, o Mercado Livre em todo lugar. O Globo anunciou, o Mercado Livre em todo lugar. Aí, deve ter arrumado um preço. O Mercado Livre? É. É, porque a loja americana é a patrocinadora do BBB, aí anunciou que faliu. E era a patrocinadora master, cara. Então saiu, o BBB vai começar agora. Sabe por quê? Engraçado. Então o Mercado Livre deve ter conseguido um precinho, tá? O Mercado Livre é maior que a loja americana, se eles têm um share de mercado maior. E eles são muito mais regularizados. Ô Mondo, tem informação aí de que faliu e acabou, não vai ter mais venda, sai, acabou? Caralho. Se eu quiser entrar e comprar um jogo lá, acabou. É a B2W, né? Não tem mais, será? Então é a Americanas e Submarino, né? Submarino também? Submarino é da Americanas. É, Shoptime também. Shoptime, hein? Nossa. E o Submarino era muito bom, cara. Tanto que antes o grupo da Americanas era chamado de B2W. Isso. Não, ainda é. Ainda é. Então, mas agora eles fizeram um rebranding faz pouco tempo. E chama a Americanas. E chama a Grupo Americanas agora, entendeu? É, chama a Grupo Americanas, tudo Americanas. O que faz parte do grupo Americanas? Submarino, Americanas e Shoptime. Aí, ó. Dívidas de 40. Meu Deus. Pi. Recuperação judicial. Então, falência. Mas até segunda ordem, a gente pode ainda agora entrar e comprar na loja, né, Mondo? Ó, não sei se eu recomendo isso não, tá? É. Também. Não sei se eu deveria entrar lá e comprar na loja, não. Se tiver uns cupons lá com bolo. Ah, é. O que acontece com os produtos? Em estoque? Então, é isso que eu... Leilão. Tudo leilão. Se nenhuma outra empresa adquirir, vai tudo pra leilão. Mas aí, comprou em pacote, né? É, claro. Comprou um monte de coisa. O que acontece, cara? Quando, ó. Eu já vi uns esquemas que os chineses fazem. Eles mandam pro... Ah, tá bom. Eles mandam pro... Valeu, Munda. Mandam um container. Olha só, eles mandam um container de relógio pro Brasil, tá? Aí, esse container chega e todos os relógios estão lá, mas eles não têm ponteiro. Aí, o cara deixa lá no porto. Passa X tempo, se ninguém for lá pegar, vai leilão. Só que aí vai leilão, um monte de relógio sem ponteiro. Quem que vai querer comprar isso? Aí, o cara compra, por um preço ridículo, e depois chega com os ponteiros, entendeu? Caralho. Então, tem vários esquemas desse. Aham. Tá ligado? Então, é... Que louco. Que bizarro. Irmão, this is Brazil, né? This is Brazil. Só um pé do pênis. Só vem um pé e depois... Pé do pênis. Pé do pênis. Pé do pênis. Boa. Mas, ó... Mas, ó... É foda, né, Otis? Quando você vai falar um bagulho e manda, Otis, você não quer. Não, mas é o subconsciente dele. O cara manda o pé do pênis. Mas é o subconsciente dele falando alguma coisa. Mas, ó, ele fala aí que é uma decisão que suspende toda e qualquer possibilidade de um bloqueio, sequestra e penhora os bens da empresa, assim como a de obrigação de pagar as dívidas. É, eu acho que vai procurar alguém pra adquirir, né? É, eu sei que, assim, eles tiveram rebranding, estavam passando por... Mas, sabe o que é foda? Quem vai adquirir tem que pagar a multa, não tem? De 40 bi? É. Quem que vai fazer isso? O que a gente fica triste é que os milhares de empregos vão ser perdidos. Nossa senhora, véi. É isso que eu também... Eu tava falando disso com a minha mãe, com o meu irmão ontem, tipo... Cara, imagina o cara que tá trampando lá, do RH, sei lá. Eles estão devendo dinheiro pro PTG, é isso? PTG? Acabou, cara. Deve estar devendo dinheiro pra todos os bancos que existem. E detalhe, eu acho que tem até a ver, sim, com o que a gente tá falando aqui no Flow Games. Mas essa história é muito estranha. Porque é uma grande vendedora de jogo, cara. É, mas essa história é muito estranha, porque o cara descobriu esse rombo, né? De uma hora pra outra. Ele falou, ó, descobriu aqui e me devido. E ele foi embora. Esse cara tinha sumido há 10 dias. Então, quando eu vi que ele falou que ele vai sair, eu falei, é isso, acabou. Acabou a empresa. Porque se ele que saiu, é porque não tem volta disso aí. Então, mas, cara, é muito grande isso. É muito. Será que é muito? Será que os outros que passaram sabiam? Você entendeu? Porque foi passando de presidência pra presidência. Como que foi, cara? Exato. E esse rombo não é um rombo de um dia pro outro. É um rombo que se constrói a passar de anos. Como que nas mudanças de gestão de presidência isso continuou? É, então, os 20 bi eram 10. Eram 5. Eram 1. Virou 20, cara. Cara, essa notícia é chocante, velho. Como que chegou a 20? Essa notícia é chocante. É chocante. É uma bomba, assim. Uma atômica, cara. É uma bomba atômica isso aí pra mim. É bizarro, né? Eu não queria estar na pele. Quem vai ter que resolver essa pica aí, né? Lamento muito por quem trabalha na loja americana. Imagino quem trabalha... Lamento muito. É, quem trabalha deve estar assim. Carinha aí. Eu queria achar uma palavra aqui. Eu me compadeço. Porque o que acontece? Todo mundo que trabalha na loja americana, nesse momento, procurou outro emprego. Tipo, já está procurando. Então, mesmo se sobreviver, vai ter um caos essa empresa. Caraca, velho. Loucura isso aí. Vamos acompanhar isso aí. Falaram que o patrimônio da empresa americana é de 15 bi. Eles estão levando 40. Nem se vender tudo paga. Fazer um follow-up dessa semana. É, vai ser uma coisa que... Mas você contrataria o cara que foi responsável pelo rombo de 20 bi? Como é que é? Eu trataria? Você contrataria? Contrataria? E a gente achando que a activização tá normal, né? É. Então, cara... Cara, isso aí é notícia global. Sai no New York Times, eu vi. Eu gosto de ver a repercussão. Sai no New York Times. Nem o Ubisoft tem um negócio desse aí. Sai no The Guardian. Nem o Ubisoft tem esse problema. The Guardian é forte, cara. Cara, a dívida dos caras é 10 vezes o valor do Ubisoft. A dívida. Caraca. É esse que é o nível que tá achando. A gente falando aqui. Top coisas que você não espera, né? É? Que loucura, velho. E assim, eu vou te falar o quê? Não, e às vezes pra os brinquedos. Aqui em São Paulo, não é tão comum loja americana. No Rio de Janeiro é toda esquina, tá? É, né? Rio de Janeiro é pra todo lado da loja americana. É um troço muito tradicional. Tipo, faz parte da vida do Carioca, a loja americana faz parte da vida. Caraca, velho. Sabe? E, cara, o bagulho falou... Qual que é o outro corrente dela em loja física? Ué. Lá no Rio nem sei. Loja física? Foi a FENAC quando tinha... FENAC também já era. FENAC falhou. A FENAC tem pouca loja física, né? Tem... Não tem muito. A Fast Shop. Nossa, até chove aqui na mesa. Não, pior que não. A loja americana não é. É diferente. Não, é diferente, mas tem os produtos eletrônicos ali. É, cara, eu acho que tem, mas... Carrefour que é o mercado. É, Carrefour. É, Carrefour. É, o Walmart é o supermercado. É que o Fast Shop é mais chique e tal. A loja americana, ela entra em um mercado e uma loja eletrônica. É. É louca, assim, né? Isso, isso, isso. Ah, não, não. A loja de roupa também é uma louca. Magalú, não é? Magalú, Pernambucanas, Pernambucanas. É. É, lá, cara, lá no Rio é uma boa. Pernambucanas é forte. Tem alguma. Comprar bala e chocolate. A loja americana, na Pásco, é um negócio assim. É, Fast Shop. É bem bacana, tem bala e chocolate na Americanas. É, é, é. Na área de eletrônico de TV, por exemplo, Fast Shop é muito forte. A Americanas também vende TV. Mas é que realmente... Vende muita coisa, né? Vende. É, vende muita coisa. Vende muita coisa. Que bizarro. Ó, o Ronaldinho mandou aqui pra você, Mica. O Mica parece o Lorde dos anos 1800, senhores. É, eu falei pra ele, cara. Sina esse exemplo de nobreza e sabedoria. Aprecie. Imagina, quem é o nome? Desculpa. É... É o... Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. Imagina. Obrigado. Estamos aqui nessa jornada da vida juntos, todos. Faz o fino. Faz o fino. O fino, o fino. Todos nós aqui, né, galera? Ó, ó. É assim, né? Eu dei muita risada do Mica falando, estamos na jornada da vida. Estamos na jornada da vida. Está todo mundo nessa jornada. É um barco em que toda a humanidade está junta. Eu quebrei com essa. Tinha que fazer o reality show disso, cara. Está todo mundo junto. Cara, o Bicari pedindo uma janta pra mãe dele deve ser um negócio muito longo. Olá, dona Marilene. A senhora poderia, por gentileza, me assar uma nobre carne? Uma nobre carne. Gostaria ao tom de molho mostarda? Por favor. Mas eu... Eu adoro molho mostarda. Eu tenho uma dúvida. Você falou o molho. Eu tenho uma dúvida. Você se estressa? É mostarda... Dijon, molho, Moldo, não. Dijon, muito bom. O molho madeirinha. Porra, é bom demais, cara. Mas arroz com molho madeira? É. Eu como um... Nossa, eu que acho. Você se estressa? Você chega num ponto que assim... E o Moldo, eu ia meter no... Tu ouviu? Tu ouviu? Como é que é? Como é que é? Qual é o lance aí? Tu falou aí que adora o molho madeira, Moldo. Eu vou te mandar o molho madeira. Madeirada! Madeirada! Ele vai literalmente mostrar aí, entendeu? Nossa, olha o cara. Arroz madeira. Arroz papa com molho madeira em cima, assim, a champinho. Arroz papa. Arroz papa. Por que que é papa? É igual do arroz grudado. Não é arroz miopiamontese? O arroz grudado? Que é um arroz com creme de leite e ele fica meio cremoso. É, é. É uma receita. Olha o molho... Caraca, é literalmente o molho madeira. Mas esse aí é um molho que tá um pouco, né, assim, natural. Não, esse é um molho madeira. É assim que é feito, Moldo. Se quer molho madeira, tome molho madeira aqui, ó. Isso, cara. Cara, isso... A árvore tá montando. Isso é molho madeira de entranhas. Tá sangrando a árvore. Tá morrendo. Cara, a árvore tá sangrando, né? Que loucura. Não maltratem o meio ambiente porque a árvore sangra. Que isso, cara? Não acaba mais água? Não tá vindo tanta água assim. Que tamanho de árvore é essa, véi? É um molho madeira, cara. Acabou, acabou. Aí, ó, ele enche, ele estancou. Pelo amor de Deus. Como é que é? Ele estancou. Ele estancou. Jesus. Ele estancou o suco. Caraca, tem muito sangue essa árvore, cara. Caraca, meu irmão. Nunca vi um negócio. Muito bom. Mas, Mika, você se estressa? Você tem pontos que você... Assim, uma pessoa te leva ao nervosismo? Ah, eu acho que todo ser humano tem, né? Então, sim. Todo ser humano tem. Todo ser humano tem suas fraquezas e fortalezas. Mas, assim, é difícil elencar o que me estressaria. Ó, eu não gosto de ver maus-tratos com animais. E isso me estressa bastante. Eu vou dar um exemplo. Maus-tratos com animais. Por exemplo, se a gente tiver numa conversa aqui, se eu jogar na roda, ó, vocês viram uma empresa tal que foi acusada de maltratar? Eu vou pistolar igual você pistolou lá. E essa é uma coisa que me estressa. Ver maus-tratos com animais. Não é parecer bom. Porque eu adoro. Eu adoro bicho. Aliás, posso fazer um comentário aqui? Que é de uma... É super confiável, tá? Eu queria só recomendar pra galera que tá assistindo a live aí o projeto Cão Tinho. É um projeto que eu sempre falo lá no Eu Joguei, já há alguns anos. É um projeto que eles pegam animais de rua, pegam gatinhos. Pô, todo um Cão Tinho, com K. Cão Tinho. Cão Tinho, tá? Legal o nome. Pô, todo mundo tem um animalzinho em casa, né? Tem um cachorrinho, um gato. Minha gata é adotada. E a gente vê nossos animais, pô, de barriguinha cheia, bem cuidados. Só que, infelizmente, não são todos, né? E tem vários que estão na rua. E essa galera é um projeto voluntário, né? E eles pegam o bichinho da rua, o cachorrinho, o gatinho, às vezes cheio de ferida, todo. Eles cuidam, dão remédio e eles divulgam no Twitter deles. Assim, é, galera, o cachorrinho tal precisa de um dono. Tem gato também? Aqui, ó, o Mondônia achou. Olha aí, Mondônia. Muito legal, tá? Legal. Muito... Eu não posso, eu fico meio tremoso quando eu falo. Mas, gente, aproveitei o Twitter. Ah, tem gato também? É, ó, tem o Twitter deles, tem o Instagram, quem quiser, por favor, cara, ajuda que é um projeto muito foda. Eles pegam os animais de rua, cuidam e arrumam donos. Então, assim, não tô nem pedindo dinheiro. Não, só conhece o projeto, né? Não, às vezes vai lá e dá um RT, porque eles vão lá e a gente precisa de um dono. Tá, a gente deve ter coisa tão fútil de... Ou, às vezes, você tá procurando um cãozinho. Um cãozinho, claro. Eu sou bem ligado com isso aí. Isso. Eu sou bem ligado com isso aí. Não, bem legal. Isso aí, eu sempre falo deles. Então, você falou agora. Que bom que a gente aproveita o espaço aí com a licença do David e vocês. Eu não tinha no coração. quer mudar ela para uma que basicamente dá direito de eles roubarem qualquer conteúdo terceiro e cobrar em cima. Agora vieram com uma desculpia padrão EA. É, não estou sabendo, cara, mas fica aí a sua... Padrão EA. Legal. Obrigado pela colocação. É, pela colocação aí, mas eu não tô sabendo não. Bom, rapaziada, é isso aí. Bom demais, hein? Bom demais. Acabou? Foi muito rápido. Pô, já deu mais duas horas. Eu vou agradecer. Semana que vem, com certeza, vai acontecer uma coisa, porque, né? Claro. Não para, não para. Mas é claro. Mas é claro. Será que semana que vem não vamos falar de Microsoft e sua aquisição? Duvido. Será? Com certeza não. Não vamos ou vamos falar de Microsoft. Então o julgamento começou, então agora vai ter... Nossa. Agora que o bicho vai, né? Cara, poderiam fazer uma série disso. Porque ainda tem uma outra coisa que a gente não falou disso, a gente vai falar na próxima. Porque não para. Ah, boa. Porque a Google e a Amazon, eu acho, vieram a público e falaram contra a aquisição também. Eita. Ah, não. Eu acho que a Google e a Amazon, mas não... Eu vi sobre a Google. A Google já tinha se posicionado relativamente contra no ano passado, lá para outubro, mas agora ela foi vocal de novo. A Amazon não veio. Tem que falar disso. Eles fizeram o stage, tudo errado, faliu, acabou. É, bizarro, bizarro. É, fica quieto. Tem umas coisas bizarras. Não sabe nada de games, sabe o Google? É. A mensagem aqui do Arkane, da nossa plataforma, falou... Boa noite, senhor. Eu sou fã de todos. Rejoguei o Black Flag com mods e acho melhor que o Scrum and Bones. Pô, mas aí você acha melhor o jogo que nem saiu, é difícil, né, cara? Não duvido que seja melhor a notar. Mas não saiu ainda, calma. Mas Black Flag é realmente incrível. É, muito bom, eu adoro. Então, quero agradecer a galera do TikTok aqui. Boa, galera. Boa, legal. Novos seguidores lá. Boa. Como é o TikTok do Flow Games? Como é que é? É Flow Games TV no TikTok? Boa. Tem uma aba de live só no TikTok? Tem uma aba de live agora. Que legal. Show, hein? Show de bola. Parabéns aí, pessoal. Eles estão incentivando lives e a gente vai fazer lá também. Legal demais. Show, show, show. Boa. Bom demais, hein? Obrigado, então, galera que acompanha no TikTok. A galera manda diamantes lá. Sabe o que é diamantes? É o superchat deles, né, tipo? É, tipo, só o superchat deles, né? Tô ligado. Bom, galera, muito obrigado mais uma vez. Pela grande audiência, a gente se vê semana que vem. Então é isso, gente. Tchau. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Boa. Boa.